Olá, 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 aquarianos, aquarianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, eu sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico, integrativo e oraculista. Sou o fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão e trago a vocês semana a noite tiragens coletivas e intuitivas para o signo de aquário. Lembrando que essa é a primeira semana de setembro, primeira semana de setembro é leitura mensal. Toda primeira semana a gente faz leitura mensal, então nós veremos aqui as energias para o mês de setembro para você, aquariano, aquariana, né, que ressoar com essa energia é lógico. Mesmo porque, como eu sempre falo, essas leituras são coletivas e intuitivas, não vai ressoar com todos, nem tudo vai ressoar na sua energia. Pegue para você somente aquilo que é seu e acita também o seu signo ascendente e o seu signo lunar, pelo menos aqui no canal, ok? Essas tiragens, elas estão destinadas a quem possui sol, lua, ascendente, menos, Marte, Mercúrio, Júpiter, no signo de aquário. Porém, né, se você tem algum outro ponto forte no signo de aquário, dentro de uma pastoral, ou se você está aqui para saber de uma aquariana, de uma aquariana, posso sim estar falando com você, ok? Queridas almas e infinitas de luz, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilhe, ative o sininho, a interação e a participação de vocês é muito importante para que essa mensagem de força, fé, esperança, luz, cura e prosperidade chegue a cada vez mais que for. E é claro, assim o canal cresce, né, é reconhecido e recomendado pelo YouTube, ok? Queridas almas e infinitas de luz, convido vocês a me seguirem lá no Instagram, assim como a Luciana Nathley, que é uma parceira aqui do canal. Convido vocês a se inscrever no canal, Semente Desperta também, que é o canal da Luciana, lá tem mensagem tão interessante e tão incrível quanto as minhas, tá? E para quem é de vocês, né, que desejarem uma consulta particular, meu contato está ainda não esquecendo o vídeo, é só me chamar. Gratidão, universo. Vamos lá? Salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença eu sou, Deus, Deusa, salve toda a Grêmora de luz, de amor, de cura, de paz e de prosperidade. Salve a presença eu sou de cada uma das almas e infinitas aquarianas e aquarianos, né, que estão conectados a essa energia. Lembrando que hoje tem live, espero vocês lá, vai ser muito interessante. Tem rei que chamamos uma rei hoje e tirar a gente de arau gratuito ali, onde eu vou responder uma pergunta para cada uma, ok? Vamos lá? Salve o tarô, salve o Dendia Luz, salve o universo, vamos lá. Salve toda a Grêmora de luz, de amor, de cura, de paz e de prosperidade. O universo, quais são as energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para aquarianos e aquarianas durante esse mês de setembro, o que eles precisam saber fazer, né? E esperar. Uau! Pode começar a agradecer. Uau! A Rainha de Copas, ela tem essa energia da gratidão também, tá? E por que que eu tô falando disso? Por que que dessa vez eu não tô falando, não tô ressaltando tanto a questão de auto-merecimento, que é uma mensagem muito forte que a nossa querida e maravilhosa Rainha de Copas traz. Por que nós temos um ar de copas aqui, tá? O que que me fala aqui também? Ouça a sua intuição, porque há algo iniciando na vida de aquário durante o mês de setembro que vai trazer um transbordar de alegria, de felicidade e amor muito grande, tá? É lógico, entenda que você merece. Você precisa também acreditar que você merece, tá? Porque vem aí algo que vai deixar você muito, 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 muito feliz, muito feliz mesmo. Algo que traz muita estabilidade pra você. Gratidão, né? Salve a luz, vamos lá. Energia pra aquário. Estamos falando aí de uma comunicação que chega, de uma informação que chega, né? Porém, como a gente fala, né? Eu vejo aquário se vendo em um impasse, tá? Eu vejo algo, alguma informação, alguma comunicação, alguém que te fala alguma coisa, ou um e-mail, ou uma carta, uma mensagem, né? Algo que chega até aquário, que coloca aquário numa situação de impasse e que exige de aquário um posicionamento, tá? Podemos estar falando de aquário já estando no impasse e a informação chegando pra tirar aquário do impasse? Sim, podemos estar falando, afinal, nós temos um seio de pau aqui embaixo, onde aquário é reconhecido, onde aquário alcança uma grande vitória depois de áreas das lutas, tá? Então, preste atenção, adeque a sua realidade, o fato aqui é que temos um cavaleiro de espadas. Então, algo vem até você, uma informação, uma comunicação. Preste atenção naquilo que você vê nas mídias sociais, na televisão, nos outdoors, né? Procure prestar atenção nas entrelinhas. Essa mensagem também saiu muito ali pra Capricórnio, tá? Procure olhar o que está por trás, né? O que está nos bastidores de tudo aquilo que se apresenta e disponibiliza pra você no momento presente, no aqui e no agora, ok? Mais uma energia, por favor, né? Algo aí, né? Realmente se estabilizando, se equilibrando na vida de aquário, possibilitando que aquarianos e aquarianas possam descansar, possam aí respirar, possam aí cuidar um pouco de si. É como se eu realmente, né? Eu vejo aquário correndo muito atrás, né? Correndo muito atrás das coisas, querendo fazer, agindo, muita movimentação, muita comunicação. Aquário querendo fazer pra quê? Pra colocar as coisas em ordem, né? Porque eu vejo aí uma energia de desequilíbrio, onde é como se aquário estivesse numa corda bamba, aquário estivesse tendo que se esforçar, né? Absurdamente pra manter alguma coisa no eixo ou de pé, né? Ou centrado, tá? Mas eu vejo as coisas se estabilizando, eu vejo as coisas se equilibrando e aquário podendo e conseguindo cuidar de si, tá? Lembrando também que temos a energia aqui de que aquário precisa aprender, né? Essa galera com quem eu tô me conectando precisa aprender a descansar, a relaxar, tá? A relaxar, tá? Eu vejo até aqui uma necessidade de cuidado aí com a saúde física, tá? Eu vejo até uma necessidade aqui de você segurar, pôr um pouquinho o pé no freio, né? Eu vejo uma necessidade aqui de você revisar alguma coisa, prestar atenção em alguma coisa pra que as coisas se organizem e se transformem na sua vida, tá legal? Mais uma energia, por favor. O que eu tô falando pra vocês? Olha o julgamento aí, galera. Os anjos tocando as trombetas pra que você volte à vida e comece e volte a sonhar, volte a construir os seus sonhos, né? Volte a conseguir focar naquilo que você deseja alcançar, naquilo que você deseja almejar, tá? O Padre de Copa também me fala, porque assim, aqui nós temos uma energia. As coisas realmente se equilibram, né? É como você, tem até uma energia aqui, olhando aqui, o Cavaleiro de Espada com dois de ouro e o julgamento, nós temos aqui uma energia, de repente até, aquário meio zumbi, né? Descansando um pouco, dormindo um pouco, trabalhando muito, fazendo muita atividade, fazendo muita correria, muito na correria, no acelheiro, tá? E aqui eu vejo aquário se reconexando com a sua essência. Essa carta me traz muito essa energia, né? A carta do julgamento do tarô dentro da luz me traz muita energia. E aquário se reconexando com a sua essência, com o teu espírito, com os seus planos, com os seus desejos, com os seus sonhos. Eu vejo aquário construindo o seu sonho. Eu vejo aquário aqui com os pés no chão. Eu vejo aquário realmente aí, né? se colocando no caminho correto, né? É como se aquário saísse da ilusão das coisas, das energias do passado, saísse da ilusão de lamentação, de angústia, de autopiedade e conseguindo vislumbrar um novo horizonte. É como se aquário realmente conseguisse sair dessa ilusão de mágoa, de tristeza, de angústia perpétua que esse passado trouxe, né? Causa aí em aquário. E eu vejo aquário aqui, enxergando ao horizonte. Eu vejo aquário realmente aqui, ó. Três de pau com três de paga. É aquário transformando sua vida, mudando de casa, mudando de trabalho, mudando de relação. É aquário buscando realmente novas perspectivas, novas energias, buscando realmente um ambiente muito mais iluminado, um novo horizonte com muito mais. Aliás, com infinitas possibilidades pra quê? Pra que aquário alcance o seu objetivo. É como se aquário parasse de ficar pensando a morte da bezerra e se conectasse aí com a tua... com o teu propósito de alma, sabe? É muito interessante. Aliás, as mensagens hoje, elas estão bem introspectivas, né? Pelo menos pra Capricórnio foi. Agora pra você que também tá sendo, né? Tá sendo bastante de cura. setembro, pra você aquariano, traz aí uma renovação, né? Traz uma volta à vida. Uau! Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Gratidão. Salve, touro da espada. Salve os elementos elementais. Salve a espada. Salve aí os seres celestiais. Guias, mentores e guardiões de aquariana e aquariana. Salve, touro da espada. Qual é a energia? Possíveis acontecimentos e orientações aí que o tarô da espada trazem para aquário nesse mês de setembro. Cavaleiro de espada e ovo, né? Presta atenção porque a tua espiritualidade vai falar com você. Presta atenção. Lembra que eu falei no começo da leitura sobre as entrelinhas? Presta atenção na sincronicidade. Vocês que acompanham a gente aqui, né? E quando eu falo a gente, aí eu e a Grégora, o creche e a minha colete, que estão aqui dormindo, né? Pra vocês que acompanham aqui o canal, com certeza vocês têm uma ligação um pouco mais forte aí com a espiritualidade. Deve prestar atenção na sincronicidade, nas horas iguais, nos números iguais, nos números, enfim, tá? Por que que eu tô falando isso? Por quê? Nós temos um cavaleiro de espadas com as estrelas. Eu já tinha falado pra vocês. O universo está trabalhando nas batidões. E o universo está trabalhando em trazer as informações pra vocês. Aquário é um síndrome mental. É um síndrome racional. Então, presta atenção porque a sua espiritualidade está utilizando dessas artimanhas, desses artefatos, né? De outdoor, de mensagem, de números, né? De sincronicidade, né? E presta atenção naquilo que toca o seu coração. Sabe aquela coisa, quando você olha pra uma coisa e fala, opa, interessante, né? Chama a sua atenção. Olhe com uma lupa praquilo que chama muito a sua atenção durante setembro. Por quê? Porque a sua espiritualidade está realmente aqui trazendo as mensagens, trazendo as informações, trazendo pra você os caminhos. É a sua espiritualidade te guiando. Então, presta atenção nas informações porque é através dessas informações que vai chamar a sua atenção que o seu mês será conduzido, tá? A sua espiritualidade está trabalhando sem nas batidoras pra que você conclua algo na sua vida aí pra que você realmente consiga se reconectar à sua espécie. E, por exemplo, eu tô falando da conclusão do quê? Daquilo que está desequilibrado, daquilo que você está rebolando, fazendo malabares pra manter no ar, pra manter de pé, pra manter vivo, tá? Então, bora lá. Salve energia, salve a noite, salve o amor. O que eu falei pra você? Opa, gente de hoje. E detalhe, tá? Essa carta aqui caiu exatamente na mesma posição pra Capricórnio. É incrível como que vocês têm uma ligação forte com Capricórnio, tá? Então, presta atenção nessa energia, presta atenção nessa energia, porque eu vejo você começando materialmente algo, né, em setembro que... que realmente solidifica, que realmente traz aí uma prosperidade, traz aí a materialidade na vida de vocês. Toma cuidado com as más escolhas, toma cuidado com aquilo que você decide no impulso, procure ponderar realmente aqui naquilo que você vai fazer, porque há talvez aí uma energia de você de repente se frustrando ou se arrependendo de algo, tá? Que você tá fazendo, mas isso é apenas a sua sombra, o seu ego gritando. Tem um cavaleiro de copas aqui, tem uma oportunidade linda pra chegar pra você, presta atenção, porque você começa um novo estudo, um novo trabalho, uma nova relação, algo que... que como é lento, pode trazer uma energia assim, poxa, não tá vingando, tá? Tá vingando assim, pondere, tenha paciência, eu acabei de falar pra você, tenha paciência, não fique nessa energia de dúvida, não fique nessa energia de confusão, eu vejo você, inclusive até sanando, você curando essas confusões, essas dúvidas, esses conflitos que estão presentes na sua vida, sejam eles internos ou externos, tá? Eu vejo você equilibrando as coisas do espiritual e do material pra que você alcance aí essa serenidade, essa clareza, esse cinco de pau, pra que você, inclusive, inclusive, né? Inclusive, ficou horrível, pra que você, inclusive, dissolva essa energia de confusão, de conflito e você alcance o entusiasmo, porque o que o universo tá trazendo pra você é algo que realmente transforma, é algo que realmente impulsiona e acelera o seu processo. Toma cuidado pra não ficar nessas dúvidas, procure realmente confiar mais, afinal, lembra, as estrelas com o cavaleiro de espada, tá? Então, presta atenção porque a sua espiritualidade está conduzindo você ao quê? A realização, a você materializar algo na sua vida, ok? Dentro do jogo, temperança, ou seja, pra aquarianos e aquarianas, a palavra de ordem é paciência, serenidade, equilíbrio e cura, ok? Energia pra aquarianos e aquarianas, gratidão, universo, salve! Vamos lá! E o página de copas de novo, se fazendo o presente, né? Eu vejo, temos uma energia aqui muito forte de início, tá? Já saiu o página de ouro, saiu pela segunda vez, já, o página de copas, tá? Inclusive, aqui o página de copas tá o quê? E atrás dele tem o quê? O dois de pau. E aqui no Tarot das Fadas, o que que tem? O página de copas e o dois de pau. Tá? Primeira mensagem, salha da ilusão do passado. Acabou. Parou. Coloca o pezinho no chão, o passado já foi, já era, tá? Coloca o pezinho no chão. Você está no caminho certo. Permita-se ter conduzido. Ai de copas, tem algo que inicia na vida de vocês aí que vai trazer muita alegria realmente, de fato. Lembra? Lembra lá no começo lá? Onde de copas? Lembra? Algo que traz aí uma alegria muito grande, um transbordar de felicidade? Bora lá, tá? Nós temos aqui algo que começa na vida de aquário, que realmente traz felicidade, que realmente traz uma nutrição, uma abundância emocional, tá? Só que assim, você precisa confiar. É aquela coisa do salto de ferro, né? Você precisa confiar com honestidade, com prudência, busque pautar os seus movimentos, os seus comportamentos, as suas comunicações, os seus sentimentos, as suas vibrações, naquilo que te vai realmente te levar onde você deseja, né? Não fique caindo em ilusões, né? E principalmente em ilusões, aí de repente, ah, foi assim no passado, vai ser assim sempre. Não. É a hora de você, né? Segue. De você continuar seguindo. O doido de pau, aqui, quando a gente pega ele isolado, como? Fundo de deck e atrás do fundo de deck. uai de copas, aquário, não fique se iludindo com as coisas do passado. Você está no caminho certo. O que está iniciando ou o que vai iniciar vai te trazer um transbordar de alegria muito grande. Confia. Confia. Só vai. Não fique olhando para trás. Só vai. Pega aquilo, o mínimo daquilo que você precisa e vai. Porque é isso que vai conduzir você, né? Em direção ao seu propósito de alma, ao seu propósito de espírito. Se for necessário mudar algumas estratégias, mude. O importante é que você continue tratando o caminho que você está tratando. Que você continue seguindo, mas sem ficar se iludindo com as coisas do passado. Se você ainda está lutando pelo seu passado, parou. Aí não. Aí eu não estou falando que você está no caminho certo. Agora, se você está realmente aí trabalhando para se equilibrar, buscando essa reconexão, buscando essa... Essa cura, esse equilíbrio... é só um pouquinho mais de paciência que já chegou para você aquilo que você tanto deseja. Ok? Vamos lá! Salve o universo, salve a luz, salve o povo cigano, salve o povo do oriente, salve o povo da prosperidade, gratidão! Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, salve o cigano Pabllo, salve! Salve o povo do oriente, salve o povo da prosperidade, energia do povo cigano para aquarianos e aquarianas, quais são as energias, possíveis acontecimentos e orientações para o coletivo do signo de aquário neste mês de setembro através do povo cigano. Vamos lá! Perdão, pessoal! Aqui em São Paulo estamos tempo doido, mas mudanças de temperatura aqui só por diante. O que eu estou falando para você? O que eu estou falando para você? A espiritualidade é você, estou comunicando com você. Carta de espacos é uma carta de comunicação. Carta das estrelas no barato cigano também é. Os seus vias mentores do seu lado te conduzindo, te comunicando, te levando em direção da sua colheita que é um sete de ouro, seis de copas, a cura. O presente é a sua espiritualidade trazendo um presente para você, tá? Confia na sua espiritualidade, presta atenção na sua intuição, presta atenção em com quem você conversa, eu vejo um período de muita alegria, tá? Permita-se, tem colheita aí em setembro também, tá? Permita-se, quanto mais você se permitir ter conduzido pela sua espiritualidade, mais rápido e mais fácil será você colher aquela, o fruto daquela sementinha que você plantou lá atrás. Você entende o que eu quero dizer? Vamos lá, energia para o coletivo de aquário. Olha aqui. eu vejo vocês encontrando uma paz, uma sanidade muito grande através de algo que parece que surge por sorte, né? Sabe aquela coisa, alguma coisa acontece inesperadamente, né? Algo inesperado acontece, que te traz uma paz enorme, uma tranquilidade enorme, tá? As coisas equilibrando, fez de ouro. alguém te oferecendo para te ajudar ou uma solução inesperada para algo, tá? O sei de ouro é uma carta que fala assim para ele, ah, estou esperando o processo sair na justiça. Pode ser que já saia, tá? Mas, lembre-se, para isso, você precisa entrar nos estados de paz e serenidade também e o rei de espada, né? É estar aberto, equilibrar emoção e razão e não ser rígido demais, rígida demais. Podemos estar falando aqui até de orgulho, tá? Podemos estar falando aqui de você se abrir para receber algumas coisas e você não ser orgulhoso, porque tem aqui uma ajuda inesperada, uma solução inesperada para algo, tá? Vamos lá, energia para aquário, estou falando, tem novidade aí e para muitos aí é novidade aí no campo afetivo, no campo sentimental. Para outros aí que já estão numa relação e está tudo ok ou que não estão querendo relação, tudo bem, tem uma solução aqui que traz muita alegria. Como já foi falado para vocês durante a leitura, mas que tem uma novidade incrível, linda, maravilhosa, tem. Uma novidade, né? E aqui a Rainha de Copas, olha só, né? Rainha de Copas compagina de Copas, muitas cartas de Copas aqui para você, né? Muitas cartas de Copas, significativas, né? A Rainha de Copas me fala de você recebendo algo, né? Procure ouvir a sua intuição, o seu coração, né? Eu vejo você aqui realmente, né? Curando as questões da sua luta emocional, eu vejo você aqui muito sensível no campo intuitivo, no campo mediúnico, eu vejo realmente ao mesmo tempo que você muito conectado com a espiritualidade, eu vejo você colocando o pé no chão, né? O Pag de Copas apareceu três vezes para vocês aqui no jogo, pode esperar algo incrível, maravilhoso, que vem chegando para vocês aí, pode esperar algo que traz realmente uma alegria muito grande, tá? Olha o jardim, né? Podemos estar falando de um novo trabalho, de um novo relacionamento, né? De um desbloqueio no campo familiar, mas o fato aqui é que algo novo chega aí que desbloqueio e destrava a sua vida em algum aspecto, em algum âmbito, né? Aqui, ó, é as coisas clareando dentro das suas relações, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, eu não sei o que você está passando, o importante aqui é que você não alimente as suas confusões. Lembra que tinha aqui a temperança com o cinco de pausa? E o cinco de pausa, ele tem mais ou menos a mesma energia das nuvens. É muita confusão mental, é muito conflito, muitas coisas. Foque nos seus objetivos, tá? As coisas vão destravar e você vai conseguir começar da movimenta. E aí, coloca foco naquilo que você deseja, naquilo que você ambiciona, né? Procure ter objetivo, atretivo, objetiva, atretiva, tá? Procure colocar um ponto final naquilo que tem que colocar e lembre-se, né? As coisas vão clarear, algumas turbulências passando, algumas coisas, né, realmente se dissolvendo no aspecto negativo, né? Coisas negativas, complices, confusões, né? Dúvidas, tendo aí dissolvidas, coisas clareando, ficando muito mais claro e você muito feliz neste mês de setembro. Gratidão, universo. Uau! Vamos lá! Salve o tarô da Pita Energeta, salve o tarô das ervas, energia para o coletivo do signo de aquário neste mês de setembro, o que aquarianos e aquarianas, né, precisam receber de mensagem das ervas, qual é a cor mais favorável para aquarianos e aquarianas utilizarem nesse mês de setembro. Salve! Salve a energia das ervas, salve o grande espírito criador, salve o reino vegetal, salve. Energia das ervas para o coletivo de aquário. vamos lá. O que nós temos? Lima! Entregue-se... O que eu falei para vocês? Entregue-se à sensibilidade emocional e encare seu karma com coragem e determinação. Isso tudo que está acontecendo com você, querida alma, é para você liberar a karma e é para o seu crescimento, para a sua evolução, para que você alcance os seus objetivos, para que você limpe o seu campo e desfrute com plenitude daquilo que é o seu sonho, daquilo que você almeja, daquilo que você ambiciona. Chakra em que atua segundo chakra. Cor positiva para você, aquariana ou aquariana, utilizar nesse mês setembro muito laranja. Utilize muito laranja, tome laranja, tome aí tangerina, acenda-valas laranjas, utilize aí agatha de fogo, selenita laranja, enfim, tudo aquilo que tiver o aspecto da cor, roupas laranjas, anéis, pedras laranjas, tudo aquilo que for laranja vai trazer aí uma harmonia, vai trazer aí uma felicidade, uma vitalidade muito grande para você, ok? gratidão de coração, namastê, um lindo setembro para você, deixa seu like, inscreve no canal, comenta, compartilha, hoje tem live, né? Como eu falei no início, espero vocês lá. Se vocês puderem falar, espero vocês na semana que vem, na próxima leitura, gratidão, namastê, e até a próxima. Tchau, tchau.